São Paulo com um sol para cada um. E estou eu aqui dando uma olhada nas minhas plantas, né? O meu pé de cereja que perdeu todas as folhas, mas elas estão brotando aqui. Aí eu olho a minha flor do Natal. Olha só, totalmente detonada toda a comida. E aí eu vou olhar com mais detalhe. Olha aqui a causadora, a safadinha. Não sei se vai dar para ver por conta do som, mas olha o tamanho dessa lagarta. Eu pesquisei para saber que lagarta era essa, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Se você conhece essa safadinha, me conta no que ela vai se transformar. Bom, eu tirei a bichinha da minha flor do Natal e levei para bem longe. Não fiz mal a ela. Fiquem tranquilos. A boa notícia é que menos de uma semana depois, olha só a minha plantinha brotando de novo. Mas, ó, fiquem espertas, hein, Donas Lagartas? Eu estou de olho. Tchau, 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 tchau.